É isso aí galera, que acompanha o meu trabalho, muito obrigado, Emerson Brasa novamente com mais um cavaquinho vendido, esse cavaquinho aqui é caixa de 9, Emerson Brasa captação ativa aqui, beleza, regulagem de volume, médio, grave e agudo e volume e o afinador já está embutido ali também, beleza, cavaquinho Emerson Brasa caixa de 9, você pode comprar em até 12 vezes no cartão ou pagar a vista, a vista sai mais barata hein galera, a vista tem um descontinho legal aí, pra rapaziada quiser comprar, ganha capa de brinde, beleza, e esse cavaquinho aqui, ele é ativo, ele já foi vendido hein, esse aqui vai pro grande Pedro Paulo, Pedro Paulo lá de Mauá, muito obrigado Pedro Paulo pela sua compra, pela minha loja virtual, esse cavaquinho já é seu, beleza, e tem mais um cavaquinho desse vendido também, que eu vou estar anunciando pra você logo logo aí, já tem mais um vendido aí, beleza galera, valeu, valeu hein, muito obrigado, se você quiser comprar as minhas apostilhas também é só entrar lá no emersonbrasa.com.br, o link das apostilhas é emersonbrasa.com.br, você pode ver todo o conteúdo de material lá, pra tá dando sequência aí no aprendizado do cavaquinho, valeu, um abraço.